Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Brusque e Botafogo É a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 É isso galera, vamos com a equipe do Brusque O Brusque que na última rodada perdeu fora de casa 2x1 para o Remo E está na 11ª colocação com 13 pontos Encarando a equipe do Botafogo que é o 12º colocado também com 13 pontos Então é confronto direto, é jogaço e vale muito para as duas equipes Botafogo que tem 13 pontos na classificação e vem de empate em casa 3x3 contra o Cruzeiro E eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários quem você acha que vence, Brusque ou Botafogo? E é isso aí pessoal, e o Brusque já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui no canal Rodrigo M18 Bora para mais um jogaço da Série B do Campeonato Brasileiro Jogo que promete os dois times aí tentando se alinhar na competição O Brusque começou muito bem a Série B, mas ultimamente não consegue encaixar aí uma boa sequência de partidas Já a equipe do Botafogo também vive a mesma situação Busca ali encostar no G4, chegou a fazer uma boa sequência de vitórias no começo da competição Mas vem se enrolando aí nas últimas partidas Vamos ver essa jogada, Navarro tocou, tentou clarear Vem na movimentação, jogada pela direita, segurou, protegeu, tocou, Pedro Castro Vem na movimentação, tentou ali o cruzamento, sobrou, olha o perigo Vem trabalhando a equipe do Botafogo, procura espaço, Pedro Castro Ele clareou, tocou para o Arlen Vem da jogada ali pela direita, chega bem a marcação e faz o corte Mas recupera bem para ali o Botafogo, tranquilo para o goleirão Zé Carlos, mas sabe o que é tranquilo também? É você se inscrever aqui no canal e acompanhar aí os próximos jogos do Brusque e do Botafogo Então é importante você estar inscrito e também clicar no sininho para receber todas as notificações de conteúdo Fique ligado galera, semana que vem aí teremos mais uma rodada da Série B E aí você pode acompanhar, deixar aí o seu comentário, o seu palpite Torcer também daquela cornetada, daquela secada nos seus rivais Tamo junto e bora para esse jogaço Olha a batida para o gol Passa com perigo É o Brusque respondendo por ali na sequência Uma ótima troca de passes Em busca do primeiro gol Lembrando que teremos vários jogos da 12ª rodada da Série B por aqui Além de Brusque e Botafogo também teremos Confiança e Guarani Sampaio e Correio e Curitiba Brasil de Pelotas e Vitória Cruzeiro e Havaí Vamos ver essa descida, olha o lançamento lá na frente Já sabe dar bem para ali a marcação Daqui a pouco eu falo aí os outros jogos que vai rolar para aqui dessa 12ª rodada Olha o Brusque O tapa na esquerda para Maurício Garcês Levou na linha de fundo, vai caprichar no cruzamento Trava bem para ali a marcação e é escanteio Escanteio ou falta? Mas falta Falta para a equipe do Brusque Vem Tiago Alagoano na cobrança Movimentação dentro da grande área Aí o cruzamento da medida Corta a zaga Voltou para Ayrton Ele segura, domina Achou o Zé Matheus Pode ser um grande lance Vem trabalhando bem o Brusque Clareou a batida para o gol A bola passa com perigo E apenas tiro de meta Os outros jogos que vai rolar por aqui dessa 12ª rodada Também teremos Ponte Preta e Remo Vasco e Náutico CRB e Vila Nova Vários jogos aí da 12ª rodada Já passamos para mais da metade No 1º turno E o seu time Está bem? Está mal? O que você acha? Está bom aí a colocação do Botafogo e do Brusque Neste momento da competição? Com certeza vocês esperam aí uma colocação melhor E a vitória aqui é fundamental Para subir na classificação Olha o Botafogo na dividida Melhor para a cobertura do Brusque Que tenta acertar esse ataque Bruno Alves tocou Passou na medida Pode ser um grande lance Chega bem para ali Gilvan na cobertura Douglas Borges Faz a ligação direta Rodolfo Potiguar Dividiu Sobrou aqui na meia Pode ser um grande lance Vem trabalhando Não conseguiu dividir Melhor para a equipe do Botafogo Ronald Ele segura Toca para Rafael Navarro Tenta para ali a movimentação Trava bem Melhor para a equipe Do Brusque Que vem trabalhando E a arbitragem A ponta final É isso galera Final De primeiro tempo Por enquanto Brusque zero Botafogo Também zero E é isso aí pessoal E o Botafogo Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo Por aqui O Botafogo Vai em busca aí Dos três pontos Jogando fora de casa Contra o adversário Complicado Vamos ver essa jogada Marco Antônio Segurou Clareou Tentou limpar Por ali a marcação Chega bem a cobertura E você Já sabe contra quem O Brusque E o Botafogo Vamos jogar na próxima rodada Daqui a pouco Eu trago para vocês Por aqui Vamos ver essa jogada Do Ronald Ele segura Protege Tenta trabalhar Aqui pela direita É só caprichar No cruzamento Na medida Fechou Navarro Cortou Voltou Pedro Castro Bateu para o gol Explode em cima da zaga É pressão Do Botafogo Guilherme Santos Está com ela Tocou para Navarro Corta a zaga Do Brusque É pressão Do fogão Dentro da área Batida A bola carimbou Por ali o Rafael Navarro Está tudo parado Está marcado Impedimento É Grande chance Que desperdice o Botafogo O que você não pode desperdiçar É perder O próximo jogo Do Brusque Por aqui O Brusque Que joga Na próxima rodada Fora de casa Contra o Vila Nova Já a equipe do Botafogo Joga em casa Contra o Goiás Jogo difícil Então é importante Você Curtir O vídeo Por aqui Se inscrever E clicar no sininho Para receber Todas as notificações De conteúdo Aqui do canal Rodrigo M18 Sempre trazendo informação As partidas Da Série A Série B Do Campeonato Brasileiro Semana que vem Além Da décima Terceira rodada Da Série B Também teremos Aqui no canal Jogos de volta Tanto da Libertadores Quanto da Copa Sul-Americana E vem trabalhando A equipe do Botafogo Navarro Segurou Girou Tocou Na medida Marco Antônio Está com ela Ele procura espaço Pressiona a marcação Pede falta Arbitragem Manda seguir o lance Já estamos com 71 minutos De partida Por enquanto Por enquanto 1 a 0 0 a 0 Por aqui 71 minutos É a posse de bola 57% Para a equipe do Botafogo Mais nada De gols Ele é batida De longe Tranquilo Para o goleirão Douglas Borges E faz o lançamento Lá na frente Navarro Dividiu Sobrou Olha o lançamento Subiu Canu Sobra Sobra aqui Para Navarro Dá um belo tapa Ronald Vem avançando Tem a movimentação Pode ser um grande lance Se tocou Dividiu Pressiona a Ronald Tenta ficar com a sobra Não conseguiu dar sequência No lance Melhor para a equipe Do Brusque Olha essa dividida Ele segura Pressiona Chega bem por ali Ricardinho Está com ela Tocou para a Navarro Pode ser um grande lance Recebeu o Ronald Vem na movimentação Botafogo Batida para o gol Explode em cima da zaga E não sai o gol por aqui O tempo vai passando Já estamos com 84 minutos De partida Por enquanto Um 0x0 amargo Ruim para as duas equipes Que pode encostar Na zona de rebaixamento Lembrando que O 17º colocado Tem 9 pontos Que atualmente É a equipe do Vitória Na zona de rebaixamento Nenhum dos times Podem terminar Mas Um empate aqui Pode custar caro Nossa Que recuo Perigoso foi esse Quase o Douglas Borges Se enrola para ali E é esse Canteio para o Brusque Pode ser o último lance Sai bem o goleirão Douglas Borges Ele tenta A última jogada E a arbitragem Aponta a final É isso galera Final de partida Brusque 0 Botafogo Também 0 Felizmente Faltou o principal Que é bola na rede Mas para você Acompanhar aí Outros gols Outros jogos Acompanhe aqui O canal Rodrigo M18 Teremos vários jogos Da 12ª rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Também teremos Aqui no canal Nesta rodada A partida entre Confiança e Guarani Sampaio Correia e Curitiba Brasil de Pelotas e Vitória Ponte Preta e Remo Cruzeiro e Havaí Brusque e Botafogo Vasco e Náutico CRB e Vila Nova E na próxima rodada A equipe do Botafogo Joga em casa Contra o Goiás Já a equipe do Brusque Joga fora de casa Contra o Vila Nova Jogo difícil Jogo complicado Que você curte E acompanha por aqui Então clique no sininho Para receber todas as notificações De conteúdo Deixe aí o seu comentário Falando aí O que você vai achar O que você acha desse jogo Que você vai dar Brusque Ou vai dar fogão E tamo junto galera Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau